Da hashtag sobrinhas lucrativas E olha aí, gente Essa parte de acabar com um monte de uma vez Eu costumo deixar pro final Dessa vez eu vou mudar Como tem bastante sobrinhas de tons terrosos Que é o que? Beige, areia, café com leite, ferrugem, caramelo Tá tudo misturado aqui Chocolate, tem várias cores misturadas Tem esse peludinho aqui da marca Piratininga Misturado várias marcas Tem fio 8, tem fio 6, tem de tudo aqui Eu vou escolher um modelo de tapete redondo aqui no YouTube Vou procurar agora E vou, pretendo, tá usando tudo isso aqui num tapete só O que que vai sair, hein, gente? Então eu vou produzir, hoje aqui é dia 20 de dezembro, 2023 Agora é umas 4 horas da tarde, mais ou menos, aproximadamente Eu vou começar a produção hoje E aí eu venho mostrando pra vocês Ou quando ficar pronto Ou no meio do percurso Eu venho aqui mostrar Como que tá ficando a nossa produção Voltei aqui, pessoal Com a produção finalizada Hoje já é dia 22 de dezembro, né? De 2023 Era pra mim ter postado o vídeo ontem Mas eu ainda não tinha terminado Vocês vão ver aí que essa peça, além de ser um pouquinho maior do que as que eu tava fazendo Eu tive compromissos também Ontem eu tirei o dia, mais de meio período pra mim fazer faxina na casa Que tava daquele jeito, né? Então, como eu falei pra vocês, né? A intenção é postar vídeo todo dia Mas tem... Os imprevistos não, né? Porque faxina já é previsto pra mim fazer toda semana Mas é coisa que sai um pouco da rotina do dia a dia, né? Então, acaba que atrasa um pouquinho Então, aí, ó Finalizei aqui Falei no início do vídeo Que eu pensava em fazer um tapete redondo Mas eu mudei o esquema aqui dessa vez Toda vez que fica sobrinhas Eu acabo fazendo tudo um tapete redondo com todas as sobras Mas eu já percebi Decorrer dos anos que eu faço crochê Que demora mais pra vender Demora um pouco mais Aí eu tenho que tá tirando Dando desconto, né? Pra conseguir vender logo Quando ele é redondo Aí eu decidi fazer dessa forma E vamos ver qual vai ser o resultado, né? Depois que eu postar O último trabalho Essa é a quarta produção, né? A terceira produção Foi um par de tapete Modelo folha Com coração no meio Já foi vendido, gente Na mesma hora que eu postei Vendi, graças a Deus Então, a produção 1, 2 e 3 Já foi vendida Essa é a quarta produção Que eu vou tá postando Tem comprinhas aqui também Que eu quero mostrar pra vocês Mas eu vou tá deixando por último E eu vou mostrar primeiro Tanto de cone Que eu consegui eliminar, tá? Primeiro eu vou mostrar O que que sobrou Sem eu ter terminado Sem ter eliminado Essa aqui eu nem mexi, ó Esse aqui, ó Sobrou isso Eu usei só aqui em volta, né? Do tapete Esse aqui eu nem mexi Eu achei que fosse precisar Dele pra fazer o bico Mas eu nem precisei mexer Esse aqui, ó Sobrou muito pouquinho Um tom de areia Aí, ó Esse aqui, ó Eu nem mexi também Porque chegou ali no final Ele não ia combinar muito bem Ele tá bem grosso Eu já usei uns fio 8 lá E ia acabar deixando O tapete torto Então, ó Eu decidi não usar E esse aqui foi o que eu deixei Pra fazer o bico Até que eu deixei esse aqui, né? Caso esse não desse Eu terminaria nesse Acabou que sobrou esse e esse Então, ó De sobrinhas de tons terrosos Eu tenho esses aqui, ó Que pode ser Que ainda dê pra fazer um tapete avulso Nessas cores aqui Vou deixar pro final, né? Porque não quero mais mexer Com esses tons agora Agora eu vou mostrar O tanto de cone Que eu consegui eliminar Vamos lá, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze E doze Olha esse cone Que diferente Era da Texto Piratininga Ou Barbantes Colonial Que mudou o nome, né? Acho que é isso Era de dois quilos Então, gente Foi isso aí que eu consegui eliminar, ó Olha quanta coisa Graças a Deus E nas outras produções Que eu mostrei Eu eliminei só dois cones Então, até agora Foi isso aqui Já vou pôr num saco No final Eu venho mostrar pra vocês O antes Cheio em uma mesa de cone E o depois E o quanto Teve de lucro Nesses barbantes Então, vou limpar aqui E vamos lá Agora, gente Eu vou lá no Eu tô sem o celular Da minha filha aqui Pra mim ir lá no canal Da membro indicada Do vídeo anterior Então, eu anotei No papel Que eu anotei aqui Foi das pessoas Que foram lá no canal dela Até a data de hoje Dia 22 do 12 Dez e meia da manhã Tá? Quem for depois Me desculpa Que eu tô vendo agora Tá bom? Então, foi O que eu indiquei Foi o canal Da Lu Ribeiro Que é Top Crochê Armarinhos Quem comentou lá Foi a Lani Artes Eu tô falando os nomes Que tá no canal Da pessoa Mesmo que ela não tenha canal A gente tem um cadastro No YouTube Então, é o nome Que foi comentado A Lani Artes A Erika Fernanda Crochê Embarbante A Amor em Linhas Que é o canal da Rose A Nisse Viana Maria Aparecida A Cida Stipe A Vera Lúcia Fraconeri A Vani de Oliveira A Aline Cristina A Learte Oficial Ana Lúcia Reis Mônica Melo de Oliveira Carla Souza Crochê Noemi Arte Paulinha Teliê E teve um Que não tem nome Tá escrito User Que é de usuário Underline MX Agradeço vocês Gente Com todo meu coração Muito obrigada Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Por tirar um tempinho E ir lá Deixar um comentário Pra amiga Um comentário carinhoso Um elogio E se inscrever No canal dela também Viu? Fico muito feliz Que vocês estão indo Tô vendo que tem Bastante nomes Repetidos Assim Que vai em todas As indicações E vocês são Uma benção De Deus mesmo Porque é sinal Que tá aí ligadinha No canal Tá curtindo os vídeos E tá aí com a gente Então muito obrigada Agora o canal Indicado de hoje A membra indicada É a Aline Crochês da Aline Vou tá deixando A fotinha aí Enquanto eu falo Do canal dela Que eu tirei print Pelo celular E postei Deixei o link Na descrição Do vídeo E no primeiro comentário Do último vídeo Que a Aline postou É um vídeo De vlog De rotina E crochê E nesse vídeo Ela ensina também A receita De panetone Ela fez um panetone E um chocotone Gente Pra quem nunca fez E fica até o final Que vocês vão ver O resultado Que perfeição E eu que adoro Mexer com massa Eu faço pão salgado Bolo Adoro mexer com essas coisas Vai ser um desafio Pra mim cumprir Que eu vou me desafiar A fazer também Porque eu gostei bastante Tá? Então vocês entrem aí No canal da Aline Se inscreva Se ainda não for inscrito Ou se já for inscrito Deixe um comentário Falando que foi Pela Elisa Tá? Assim eu vou lá Vou curtir os comentários Vou ver que você tá indo lá Que tá seguindo a gente Aqui também E eu vou falar o nome também No próximo vídeo Tá bom? Eu vou lá ver Quem que foi Provavelmente Venha um vídeo Amanhã Ou no domingo E depois já vem Natal Então eu não vou Prometer nada Tá? Só fiquem ligados Aí se não for inscrito Aqui no canal Se inscreve E ativa o sininho De notificações No modo todos Que aí o YouTube Vai te avisar E também sempre Que eu posto um vídeo novo Eu deixo o link Lá no Instagram Deixo no Instagram Deixo na minha página Do Facebook Deixo no grupo Do WhatsApp De membros Aqui do canal Pra mostrar Tá bom? Então eu vou iniciar Hoje e vou ver Quando eu terminar Venho mostrar pra vocês Então gente Ó É A de hoje Ó Vamos lá Ele é grandão Acho que eu vou ter que pegar O celular Pra mostrar Ele pra vocês Eu já medi Porque ele não cabe Na minha mesa Mas eu não pesei Então eu vou estar pesando Aqui com vocês Gente Tenho certeza Que vocês vão gostar Que eu fiquei encantada Eu vou ter que pegar O celular mesmo Eu vou só esticar Ele aqui Ó Olha só Gente Isso aqui pode ser Tanto um caminho De mesa Quanto passadeira Eu fiz como passadeira Né? Olha gente Que tal o cenário Que eu tô gravando Na minha mesa Ó Ó esse suporte De celular Você coloca aqui Uma presilha Ó Gente Isso aqui quebra o galho Pra caramba É tão bom Vem até com a luzinha Aqui ó É Meu marido comprou Pra mim na Shopee Pra quem quiser Comprar Né? Adquirir Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Tá? Ele pagou na época 20 reais Apenas 20 reais E Shopee dá cupom De frete grátis Né? Então Compensa Uma amiga já comprou Também Indiquei pra ela A membra do canal E Aí eu vou deixar o link Aí ó Chama sua É Não é bem o tripé Né? É um suporte De celular Aqui é o cenário Ó Tô assistindo a série Pausada ali Morrendo de calor Que eu tive que desligar o vento Pra não fazer ruído Gente dá uma olhada aqui Ó Aqui tem meus barbantes Fechados E olha o chão Depois eu vou mostrar pra vocês Tive que separar aqui as sobrinhas Pra ver, né? Então gente Olha isso Gente Eu decidi fazer esse tapete Que eu nunca tinha feito com sobras assim E pensando bem Parece que é proposital, né? Não parece que foi sobrinhas Parece que foi assim Proposital mesmo De querer fazer essa jogada De cores E de Essas emendas Diferente aqui, né? Como ele tem muitas emendas Eu fiz Tudo coladinho Aqui, ó Fica até um pouquinho Mais escuro Eu fiz tudo Coladinho As pontinhas Pra não Soltar E ficar aquele monte De ponta solta, né? Então, pessoal Esse modelo aqui Foi indicação também Se não me engano Que o dia que ela indicou Já faz um tempinho Lá no meu grupo Do WhatsApp Foi da Paulinha Que também é membro Aqui do canal Paulinha Atelier Ela indicou Esse tapete Com sobrinhas E é do canal Da Josi de Paula Crochê É a videoaula, tá? Deixa eu ver o nome Que tá lá É, só que o da Josi Ele é feito Com sobrinhas Tudo coloridinha E ela fez com franja E ela fez um tapetinho Assim, tipo assim De comprido Ó, tá aqui Nessa direção Com as franjinhas Pros lados, tá? Então, eu vou deixar A foto aí De como que tá Na capa do vídeo dela E tá o nome Tapete com sobras De barbante E franja Muito fácil O link Pra quem quiser Tá produzindo Eu vou deixar Na descrição do vídeo, tá? E também No primeiro comentário Todos os links Vai tá aí Aí, gente Ele é bonito Que parece Por ele ser leque Ele é todo feito De leque, ó De dois pontos altos Duas correntes De dois pontos altos Parece que ele tem Uns pontos trançados No meio, né? Dá um efeito Muito bonito Aqui não vai dar Pra ver direitinho Que eu tô com limitação Aqui de espaço Mas eu vou deixar A foto também Depois lá no meu Instagram Vou ver se eu gravo Um vídeo Um Reels, né? Pra me impostar lá E dá pra ver melhor Dá pra ter uma ideia melhor De ver Ele inteiro, né? Mas tá aí, gente Deixa eu ver se eu consigo Aqui eu não vou conseguir esticar Porque o suporte tá ali E ele vai acabar saindo ali Mas deu pra vocês Terem uma ideia De como que ficou, né? Ele ficou medindo De largura Ah, o da Josi Ela faz com 64 correntinhas Pra iniciar Porque o dela já é Essa Essa comprimento Porque ela Vocês vão ver aí Se você for ver, tá? Tem a franjinha lá e aqui E o meu Eu fiz com 54 correntinhas Porque eu queria uma passadeira E pra mim seria a largura O dela é o comprimento Então eu fiz com 54, tá? Então Ele ficou medindo 45 centímetros de largura Por 1 metro e 35 de comprimento Poderia continuar Como eu falei pra vocês Mas aquela cor aqui, ó Tá aqui, ó Essa aqui Ela ia ficar muito parecida com esse Eu fui fazendo sem muito olhar, sabe? Fui pegando na sacola Tipo assim Ai, terminei o marrom Não posso pôr marrom Então vou pôr mais claro Pra dar contraste Fui fazendo assim, sabe? Então eu não Eu ia pôr Ele ia ficar muito parecido Também eu já queria finalizar Se ficasse muito grande Eu ia ter que vender Bem mais caro Então eu decidi fazer Essa medida padrão Que dá pra pessoa usar Tanto no corredor, né? Pros quartos Dá pra usar na cozinha E na beira da cama Do lado da cama fica lindo Até como peseira No pé da cama Então tem uma diversidade Até no sofá, né? No assento do sofá Pode usar de várias formas Quem tem porta de vidro Que nem eu aqui, ó Meio feio em concreto Dá pra usar aqui na frente, ó A minha rana deitada Então dá pra usar aqui na frente Também Mas vai estar à venda Esse aqui, né? Eu vou pesar ele agora com vocês Vou pôr o celular no suporte E vou pesar ele Olha, gente Pus a balança ali Vou tirar a tara Ai, chacoalhei vocês Vamos ver Aí, ó É que aqui, ó Tem uma mistura 745 gramas Tem uma mistura de Deixa eu arrumar aqui De fio 6 com fio 8 E nesse modelo Eu usei agulha de 4 milímetros, tá? Eu vinha usando só 3,5 Nesse aqui eu usei a de 4 Porque tem uns Marcas variadas E umas fio 8 aqui É bem grosso Então ia dar um trabalhinho aí Então, gente A lindeza tá finalizada Vou mostrar a comprinha que eu fiz Aqui na minha cidade mesmo De cartão de visita, gente Porque eu tô... Na verdade Acho que eu nunca fiz Eu fiz uma vez adesivo Com meus contatos Tipo do tamanho do cartão Mas isso já faz uns 7 anos Ou 8 Não fiz cartão de visita Nunca fiz É uma vergonha, né? Eu sou bem simples mesmo, gente É bem caipira mesmo Mas eu embalo bonitinho Eu embalo no saquinho transparente Coloco brinde Eu dou brinde de chaveirinho Porta-copo Quando eu não tenho nada De adesivinho pra pôr Eu coloco um escrito à mão E coloco o carimbo Porque eu tenho um carimbo Com o meu nome Instagram, WhatsApp Que eu mandei fazer Então é simples Mas eu faço o possível, né? Muitas meninas põem cheirinho Eu meio das vezes não coloco Porque eu tenho medo Assim da minha cliente ter rinite Que nem a minha filha tem Se eu passar perfume dentro de casa Ela fica coçando o nariz Espirrando Dá uma crise, né? Ela não é rinite É uma alergia Que ela tem de cheiro forte Essência, aroma De pôr em casa Essas coisas E as vezes a cliente tem isso Não vai gostar do cheiro Vai ficar incomodada Então eu prefiro deixar O cheiro do barbante Quando eu sei que a pessoa gosta Que eu já conheço ela Aí eu passo o perfume meu mesmo Perfume da casa As vezes eu faço cheirinho De amaciante De amaciante Com um pouquinho de álcool E água E coloco também Então é isso aí Muitas meninas usam A maioria das crocheteiras Hoje em dia Eu uso a etiqueta, gente Pra mim não compensou Não tô usando a etiqueta É legal É interessante que Como dizem A assinatura tua Da peça Ali vai ficar o nome teu Sempre ali naquela peça E é uma etiqueta Fica bem profissional O trabalho Mas eu nunca deixei de vender Por causa disso Às vezes muita gente Põe a etiqueta E fica difícil Não consegue vender Não por causa da etiqueta Mas tenho dificuldade Em vender E eu nunca tive dificuldade Em vender Então eu não coloco ainda Já andei vendo o valor Eu achei assim Alto Mas pra mim Eu achei alto Entendeu Não sei se Cada um tem o seu termômetro De preço De achar caro Ou barato Mas eu achei Porque tipo assim Se fosse 20 centavos Cada etiqueta Mas a maioria delas É um real Cada uma Se alguém já comprou Mais barato Aí puder falar Aqui nos comentários Eu agradeço Então eu ainda não uso E por que? Eu faço crochê Todo dia Eu faço muito crochê Então tudo que eu compro Principalmente esses adesivinhos Não dura nada Gente Dura muito pouco Então eu ia ter que gastar Muito Né? Eu ia ter que gastar bastante Aí muita gente fala Ah, vai gastar Mas põe o preço Na peça Tá bom Se o par de tapete É 60 reais Eu vou pôr ele É 62 reais É estranho, né? Tipo, 61 reais Por causa do valor da etiqueta Então eu vou analisar Isso aí pro ano que vem Tô querendo fazer mudanças Por isso que eu comprei aqui Esses cartões Que eu já vou mostrar Peguei com mil Unidades, gente O que eu queria falar pra vocês Olha que lindinho Vem na caixinha Primeiro aqui, ó Comprei aqui em Catanduva mesmo Eu pedi 100 adesivinhos Desse aqui Que eu sei que não dura muito Mas eu achei Um precinho bom Então Na Shopee Tá mais barato Que eu já comprei na Shopee Já vi rolo de adesivo lá Por R$9,90 Com 250 anidades Mas não é personalizado, né? É só escrito Feito à mão Com carinho Ou mimo pra você Tem várias frases, né? Aí aqui eu pedi pra fazer assim, ó Ela escreveu assim, ó Eu falei mais ou menos O que eu queria E ela montou Feito à mão Feito à mão com coração Eu queria assim, ó Feito com amor E com coração Mas aí ela colocou meu nome Eu nem pedi Colocou meu nome Nos desenhos aí, ó E escreveu dessa forma E eu gostei, gente Não gosto de ficar Enrolando, sabe? Não era esse tom de verde Mesmo que eu queria Eu queria um verde água Clarinho A primeira arte que ela fez Eles fizeram um azul forte Um azul bebê Parecia um Tiffany Um turquesa Não, turquesa não Um azul piscina Parecia mais forte Não tava muito com cara De verde água, né? E o verde água Eu queria um verde água mesmo Vou pôr a foto aí Da cor do que eu queria Que era de um tapete Que eu fiz esses dias Um verde bebê, né? Aí ela colocou esse verdinho aqui Que é um verde mesmo Como se fosse um verde bandeira Bem clareadinho Aí eu pedi 100 unidades Veio 104 Se não me engano Não, veio 108 Porque deu 54 unidades cada folha Né? Veio até um pouco mais E foi, eu paguei o valor de 20 reais Tá? Dessas duas folhinhas aqui São adesivos E aí o cartão Olha isso, gente Quanta coisa Aqui, ó É Elisa Crepal de crochê Meu marido ainda falou Porque você não colocou foto de tapete no fundo Foi, não Eu ia ficar muito brega Ou da outra vez eu fiz assim E eu não gostei Eu não gostei Então eu queria só meu contato mesmo Pra me entregar junto Com os brindes que eu vou fazer Então, Elisa Crepal de crochê Instagram Página do Facebook O canal do YouTube E meu WhatsApp Aí atrás é assim Se eu quiser escrever alguma frase pra pessoa, né? Então, gente Deu aqui o total de mil cartões E ficou 100 reais É isso que eu queria perguntar Você já fez cartão recentemente? Esse ano aí na tua cidade? Em algum lugar ou pela internet? Quanto você pagou? Aqui foi mil Lá era assim, ó 500 cartões por 80 reais Ou mil cartões por 100 reais Ou 500 reais a mais Não 20 reais a mais 500 cartões a mais Então, compensou Peguei mil Então, deixa aí nos comentários Se você já fez Se você achou caro Barato Tá? Quem quiser o contato Depois eu Tá aqui, ó Ó o meu Instagram A Casa do Cartão Catanduva Tá? Não é indicação nenhuma Mas se você for lá, gente Eu não tenho patrocínio nenhum É, fala que é a Elisa Que fez com eles Que indicou Tá bom? Aí Então Tá aqui a comprinha feita Vou fazer os brindes Pedir pra minha filha Montar os pacotinhos Bem bonitinhos Deixar tudo pronto Que eu quero ficar Um pouco mais organizada, né? No próximo ano aí Né, gente? Então, pessoal Deixa eu ver se eu falei tudo Ah, tô pensando em vender 80 reais, tá? Essa passadeira aqui Uma que é com sobras O tamanho não tá tão grande 45 por 1,35 Daria pra vender mais Se fosse uma encomenda Como é pronta entrega Eu fazendo no meu tempo Sem compromisso nenhum Os anos que eu tenho em casa É, acho que 80 reais Pra mim aqui Tá de bom tamanho Então vou tá vendendo Por 80 reais, tá? Então, é... Não se esqueçam de ir lá No canal da Aline E vir o comentário Deixa esse comentário Que eu vou lá ver Vou curtir E vou falar seu nominho No próximo vídeo Tá, gente? Acho que eu não esqueci nada No último vídeo Do tapete de coração Eu esqueci de falar o valor Então, aquele parzinho lá Eu vendi por 70 reais o par Tá bom? Então, é isso Muito obrigada Por acompanhar o vídeo Já é sexta-feira aqui Né? Já vou catar mais crochê Pra fazer que a casa Tá limpinha Graças a Deus Ai, gente Peraí É... Como eu vou Tá escolhendo agora Eu ia mostrar pra vocês Sei que muitas Já saiu correndo do vídeo Né? Não tem paciência Então, gente Eu separei aqui Uns tons de rosa Vinho, beterraba Tem aqui, ó Uns squarezinhos aqui, ó Esses tons aqui Que dá pra fazer um degradê, né? Ali eu tenho um tonzinho De... De tipo goiaba, né? Ó Com vermelho Aqui são os cones vazios Aqui são os que tem Bem pouquinho, tá vendo? Pra fazer tapete Com restinhos mesmo Aqui tem uns mescladinhos Que tá aqui ainda Não vou usar Não vou usar Acho que tudo, né? Porque mesclado Eu não gosto de usar em tapete É mais square, flor Aí, por isso que eu separei esse aqui Vou ver o que eu faço Aqui separei uns tons de verde Uns tons de azul E aqui tem esses tons O tapetinho que eu fiz uma vez, gente Com sobra também Peguei pra mim Verde, ó Tá vendo? Verde... É... Verde na cor, não Cinza É, azul petróleo Cinza Aí eu vou ver, gente Quem puder dar mais ideias pra mim Aí eu falo aí O teu nome Quem que deu a ideia Se eu gostei Pra mim tá produzindo Que eu tô perdida Que eu fico uma hora agora Pra mim decidir o que eu vou fazer Né? Mas você vai ver a decisão Aí no próximo vídeo Beijão pra vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau